E olha só, tem muita gente que tem a casa própria, né, como uma das principais metas de vida. É o seu sonho, Sérgio, do aluguel? É o sonho de muita gente. E o programa Minha Casa Minha Vida tá com novas regras. A gente preparou uma reportagem pra te mostrar certinho o que muda daqui pra frente. E o Guinner financiou em 2013 um apartamento de 115 mil reais em Aracatuba pelo programa Minha Casa Minha Vida. Na época, o empresário teve sorte. Parcelas com valores pequenos de 469 reais e taxa de juros de 4,8% ao ano. Facilidades que o ajudaram a realizar o sonho da casa própria. Eles dividem o plano até em 360 meses. Isso facilita bastante porque a gente tem uma parcela hoje de 400 reais e, querendo ou não, é bem melhor do que um aluguel. Porque qualquer imóvel hoje de aluguel aí é 800 reais. Se tivesse comprado agora, as condições seriam diferentes para a Ilgner. É que o governo mudou algumas regras do programa. Na faixa 1,5% antes, a renda total da família precisava ser de até 2.350 reais. Agora passou para 2.600 reais. Os juros de 5,5%. Para os que se enquadram na faixa 2, antes o limite era de 3.600 reais. Agora é de até 4.000, com uma taxa de juros entre 6% e 7%. E na faixa 3, o valor da renda mensal passou de 6.500 reais para 9.000, juros de até 9,16%. Os valores do subsídio também mudaram. Agora os descontos são maiores. Na faixa 1,5% passa de 45 mil para mais de 47.500 reais. E na faixa 2, o desconto aumenta de 27.500 reais para 29 mil. Vem ajudar para conseguir um subsídio bacana, consequentemente diminuir o valor da entrada e a prestação do financiamento, que fica em torno de 470 até 500 reais no máximo, que hoje em dia é bem menos do que um aluguel. Na construtora em que a Gabriela trabalha, são mais de 600 unidades que se enquadram nas novas regras do programa. E ela está feliz da vida. O movimento já melhorou. Já tem muita gente vindo e surpreendendo, falando, nossa, sabe, não sabia que eu conseguia comprar. Às vezes a pessoa acha que a renda é baixa, mas a gente consegue. Se tem uma despesa, se tem uma movimentação bancária, se tem uma outra atividade informal, não sendo só a do registro, ou se é trabalhador autônomo, tem como comprovar, consegue adquirir um empreendimento com condições bem legais.